Ei, é dois pra lá e dois pra cá Um forrozinho desse aqui é mioco e muita gente Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Já vou de cá bater o olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pela e macia, ai carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel, juro, sou Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Já vou de cá bater o olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele e macia, ai, carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel, juro, sou Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero, quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Vem, vem Vai, Luan É dois pra lá e dois pra cá Vem, vem Vem Vem, vem Vem